O professor, o Ayrton Costa, já estamos com o professor Ayrton Costa? Podemos colocar o professor Ayrton Costa ao vivo? Professor, estávamos falando agora com algumas pessoas revoltadas com relação a porque estão arrecadando dinheiro, fizeram tudo lá no show da Madonna e aí não estou vendo ninguém fazer nada lá no Rio Grande do Sul. Primeiro falar desse fenômeno, o que isso pode trazer de maneira palpável para os nossos ouvintes e telespectadores, o que realmente está acontecendo porque alguns fenômenos, inclusive aqui no Piauí também já aconteceram mas o que de fato está acontecendo, podemos dizer que pela primeira vez na história o Rio Grande do Sul passa por uma das maiores catástrofes da história do Rio Grande do Sul seja bem-vindo, professor Ayrton Costa. Bom dia. Bom dia, aqui é o São João, bom dia a toda a prestigiada audiência desse programa, Crime e Castigo na verdade nós temos ali uma tragédia, um desastre sócio-natural clássico o Rio Grande do Sul viveu em 1941, veja só, mais de sete décadas atrás ele viveu a sua maior catástrofe do ponto de vista hidrológico o Rio Guaíba e os seus afluentes ganharam um volume expressivo essa de 2024 superou e muito a cheia do Guaíba ou seja, é uma catástrofe sem precedentes na história da sociedade gaúcha destruiu a comunicação, destruiu a infraestrutura de abastecimento d'água a infraestrutura de abastecimento energético, a estrutura viária como o governador com muita sabedoria e humildade disse um cenário de guerra, de um estado completamente destruído haja vista mais de uma centena de municípios impactados de modo direto e imediato, mais de 400 mil pessoas praticamente desalojadas e impactadas no setor de direito de manter a sua vida com normalidade e estamos todos consternados, todos envolvidos emocionalmente todos engajados nessa situação que esses brasileiros estão vivendo no sul do país é uma situação do corpo de bombeiros todo o sistema de segurança todo o sistema nacional de defesa civil unido poderes, executivo, legislativo e judiciário não há fronteiras mais ideológicas apenas princípio cívico de que nós devemos cuidar do povo do Brasil do povo do Rio Grande do Sul Professor, nós sabemos que esse fenômeno essa situação que o povo a cidade realmente está debaixo d'água quais as previsões para os próximos dias de chuva para o Rio Grande do Sul o senhor já tem essas informações? Olha, temos sim na verdade o que mais preocupa hoje é o fato de que nós temos cidades bastante impactadas pelo volume de chuva que se precipitou existe um nível de saturação do solo do solo de genudo bastante elevado ou seja como a gente diz aqui no popular a gente tem uma espécie de terreno embrejado de tal forma que os volumes previstos para os próximos dias são relativamente menores menores do que os volumes que se precipitaram no começo do mês principalmente no dia 2 de maio mas esses volumes mesmo menores eles são eles têm a propriedade de provocar situações de alagamento haja vista que a água não vai mais infiltrar ou seja vai aumentar o chamado escoamento superficial essas águas elas vão vir pelas sub-bacias direto para o Guaíba e impactar não só os municípios vizinhos mas a grande Porto Alegre então a gente tem um cenário de chuvas até o dia 15 chuvas de menor porte de menor volume chuvas mais moderadas porém a gente tem um cenário realmente bastante impactado de comunidades ilhadas de comunidades que não têm acesso aos seus lares de comunidades que estão desalojadas nesse momento atendidas pelo governo do Rio Grande do Sul pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e pelos parceiros de toda a Defesa Civil Nacional então o cenário ainda é de muita preocupação Pela sua experiência qual o trabalho que tem sido feito pela Defesa Civil no Rio Grande do Sul qual o principal? Primeiramente a gente tem que ressaltar que pelo tamanho do agravo pelo tamanho da tragédia nenhum sistema nacional de defesa civil mais organizado logisticamente falando daria conta do recado hoje a gente tem uma economia estrangulada economia gaúcha o aparato público precisa de um suporte o governo federal já liberou algumas linhas de ação e de recursos os poderes estão unidos e hoje existe um suporte muito importante a gente tem que ressaltar o trabalho maravilhoso do Corpo de Bombeiros a nível nacional através da organização da Liga Bom o trabalho extraordinário do ConcepDEC que é o Conselho Nacional de Gestores de Defesa Civil ao qual o nosso secretário deputado Nerinho tem assento nesse conselho hoje existe um esforço logístico de envio de aeronaves de envio de embarcações de envio de binômios de envio de cães de envio de mergulhadores de envio de insumos humanitários para o estado do Rio Grande do Sul enfim uma gigantesca logística jamais vista no Rio Grande do Sul está sendo mobilizada para dar assistência à população que sofreu e para estruturar os processos de recuperação do estado do Rio Grande do Sul para que volte à normalidade bom a gente sabe professor diante da sua experiência como climatologista um professor um profundo estudioso do assunto a gente sabe que esse aquecimento global às vezes as pessoas dizem rapaz está muito mais calor a gente sabe que se a temperatura da terra ela aumentou como é que o senhor tem visto as nossas autoridades de forma mundial a gente sabe que o Piauí tem autoridades do mundo inteiro tem tido um olhar muito específico um olhar especial para o estado do Piauí com as suas fontes de energias renováveis mas muito mais que isso os europeus estão querendo comprar o nosso vento então como é que o senhor tem visto esse olhar especificamente e todo esse aquecimento da terra olha infelizmente toda a tragédia por mais impactante e doloroso que seja na nossa psique ela tem um lado pedagógico a tragédia em si hoje mais do que nunca os olhares do mundo os olhares do Brasil estão voltados para a necessidade de uma estrutura de defesa civil mais eficiente mais presente mais humanizada todas as defesas civis do mundo cresceram dentro dessa condição a tragédia o investimento a recuperação aumentando a eficiência e a expertise do aparato e hoje a gente sabe que a pauta ambiental a pauta climática ela tem que estar realmente na cabeceira no travesseiro de todo político de todo empresário de toda liderança essa questão ela é necessária ela é emergente ela define a política de mobilidade é quem determina né, professor define a política de investimento define a política de saúde foi? é quem determina sim é quem determina então hoje toda e qualquer ação pública toda qualquer política pública tem que comportar essa variável de risco variável climática e a gente percebe que os combustíveis fósseis são demodeus embora a gente dependa de tudo do petróleo do gás do carvão para o plástico para o polímer para o combustível para o solvente enfim amplo uso a gente observa também a matriz solar fotovoltaica a matriz eólica o hidrogênio se firmando como referências é fundamental que essas referências energéticas elas ganhem corpo elas ganhem espaço claro respeitando o direito das pessoas respeitando a sustentabilidade gerando dividendos para toda a sociedade e a defesa civil está de prontidão sempre que houver qualquer possibilidade de risco qualquer centelha de risco estaremos a posto para atender o interesse maior da sociedade está certo está certo professor Herton Costa climatologista professor esperamos que o Rio Grande do Sul possa realmente sair dessa situação como bem disse o senhor tem recebido todo o suporte do governo federal a gente sabe que antes dessa tragédia o estado do Rio Grande do Sul não passava por uma economia boa e agora se agrava com toda toda essa problemática mas o governo federal tem tido essa preocupação entende que há essa necessidade vamos aguardar que medidas emergentes possam realmente acontecer nas próximas horas não é nos próximos dias e sim nas próximas horas né professor exatamente meu amigo até porque o lema defesa civil todos nós congrega estados municípios governo federal empresários e principalmente a sociedade que a gente possa juntos enquanto brasileiros fazer valer o princípio da solidariedade ampliada juntos pelo Rio Grande do Sul está certo está certo o professor Herto Costa está aí portanto obrigado professor muito obrigado professor Herto Costa está aí portanto vamos a um breve intervalo comercial já já a gente volta com muito mais aqui no programa Crime e Castigo que segue até às 11 da manhã até lá o самое O a group olesome também E aí